A revista Veja soltou os áudios da conversa entre Bebiano e Bolsonaro, aquela conversa que Bolsonaro disse não ter tido com Bebiano, aquela conversa que o Carluxo, filho do Bolsonaro, disse que não houve, aquela conversa que houve e que é estarecedora pelo seu conteúdo. Eles estão discutindo o que? Eles passaram o dia inteiro sem trabalhar, sem fazer nada, fofocando. Fofocando sobre o que? Sobre os destinos da nação? Sobre algum projeto? Sobre algum feito? Não! Eles passaram o dia inteiro vendo quem é que poderia fazer com que a questão dos laranjas fosse escondida da imprensa. Era só isso. Bolsonaro estava irritado com o Bebiano porque o problema da corrupção, que ele, Bolsonaro, mostra saber, ia respingar nele. E ele começa a acusar o Bebiano de estar plantando aquilo na imprensa para fazer uma guerra interna. O Bebiano diz para ele que ele está envenenado pelo filho. Ele não ouve. A preocupação dos dois é só uma. Só uma, gente. Como esconder a corrupção? Como jogar a corrupção nas costas de outros ou de outro? E a briga deles é exatamente sobre isso. Mas, no contexto da conversa, aparecem casos de serviços que eles estão fazendo. E você vê que eles não sabem. Eles não sabem o que estão fazendo. Por quê? Porque o ministro tem viagem marcada que é desmarcada por outro ministro, ou o presidente fala para desmarcar uma coisa que não foi marcada. Agora, sabe aquela confusão de não saber quem é que comanda nada? Bolsonaro cita, não faça isso. Ah, mas quem é que mandou fazer? Aí ele próprio diz, ah, eu não quero que faça. Aí o outro, mas eu não estou sabendo de nada disso. Esta é a conversa. Em meio à tentativa de esconder a corrupção, aparece também a desorganização total em que eles vivem. Gente, nós estamos na mão de amadores. Se você escuta a conversa, você fica estaecido. Se você não sabe quem é um presidente e um ministro que estão conversando pelo WhatsApp, você fica besta. Você fica bestificado porque a impressão que você tem é que é uma quadrilha administrando os roubos de um boteco, um boteco de pinga. É isso que você tem ali. Não dá, gente. Não dá. Os partidos precisam pensar num pedido de impeachment, de como é que vai se fazer isso. O Ministério Público precisa agir. E nós temos que começar a conversar sobre isso com todo mundo. Essa reportagem é uma reportagem que tem que ser posta nos detalhes dela. E o que mais que ela esconde? Principalmente numa hora dessa, gente. Onde está se criando novamente o espetáculo da Lava Jato. Curiosamente e tardiamente em cima do PSDB. Afinal de contas, o grande problema da Lava Jato é esse, né? Não perseguir o PSDB. Num momento muito propício para aparecer. Esse espetáculo todo. Secundarizando de novo os males do Bolsonaro. Daqui a pouco eu volto, gente. O que mais 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 Obrigado.